Vim te falar qual é, pois é A bachada santista é o paraíso das mulher Quem doira tem morando até ruiva se tu quiser Quem olha o visual fala que o bonde tá mil grau Tá fora do normal e o rasante no litoral Vim te falar qual é, pois é A bachada santista é o paraíso das mulher Quem doira tem morando até ruiva se tu quiser Quem olha o visual fala que o bonde tá mil grau Tá fora do normal e o rasante no litoral A bachada santista é foda, é fora do comum Pra quem pensou que a firma é fraca, olha nóis de x1 Século XXI onde as gata bate o bumbum Na perdição não se envolve com qualquer um e o clima É de prazer no jet dentro do porto marina Onde a festa promete, nós vai furgar com as menina Se envolver com a novinha que hoje pirou na minha Que se enlouquece e desce no jet com as amiguinha E esse ano, com certeza o bonde vai tá forgando Se eu tô de Ford e as bandida tão me chamando Quando vê a condição se pergunta até de onde vem Quanta nota de cem fala que vai se dar bem Se enlouquece e até comenta que gamou no chefe Ela adora o cifrão e fala que a noite promete Adorei sua resposta, por isso hoje a noite é nossa Vem rebolar de costa que eu sei que é o que você gosta Vim te falar qual é, pois é A bachada santista é o paraíso das mulher Quem doira tem morando até ruiva se tu quiser Quem olha o visual fala que o bonde tá mil grau Tá fora do normal meu rasante no litoral Vim te falar qual é, pois é A bachada santista é o paraíso das mulher Quem doira tem morando até ruiva se tu quiser Quem olha o visual fala que o bonde tá mil grau Tá fora do normal meu rasante no litoral Dá licença DJ Nino eu vou mandar improvisado As bandida se amarram num rasante de importado Se o lançamento é da ronda eles tão com a CRV Pra as bandida solteira embarcar com nós pro Roli Direto da São Jorge, onde esse é o bonde dos Raul Que folga na quebrada e hoje em brasa de R1 Vim te falar qual é, pois é A bachada santista é o paraíso das mulher Quem doira tem morando até ruiva se tu quiser Quem olha o visual fala que o bonde tá mil grau Tá fora do normal meu rasante no litoral Vim te falar qual é, pois é A bachada santista é o paraíso das mulher Quem doira tem morando até ruiva se tu quiser Quem olha o visual fala que o bonde tá mil grau Tá fora do normal meu rasante no litoral Por isso que hoje o bonde tá mil grau Então, por isso que hoje o bonde tá mil grau Sangue bom, tá fora do normal Eu sei que é na moral Então, hoje o meu rasante aqui no litoral Então, por isso que hoje o bonde tá mil grau Sangue bom, por isso que hoje o bonde tá mil grau Sangue bom, tá fora do normal E eu sei que é na moral Hoje o meu rasante aqui no litoral E na Detona Funk são vários lançamentos Murilo Azevedo, uma chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral, colateral Tchau, tchau, tchau